Vamos voltar a falar sobre o coronavírus porque o governo do estado atualizou o número dos casos aqui em Pernambuco do coronavírus. Agora são 18 confirmados, incluindo os primeiros fora do Recife. E entre as medidas anunciadas para conter o avanço do Covid-19, está a suspensão também por tempo indeterminado nas aulas das escolas públicas e privadas, a partir de amanhã. Veja aí. Dos 10 novos casos de coronavírus, dois são pacientes residentes de Jaboatão dos Guararapes e um do município de Belo Jardim, no Agreste. Antes, somente pessoas que moram no Recife tinham dado resultado positivo para a Covid-19. Dos 18 casos positivos, quatro são de transmissão local. Diante disso, a gente decidiu tomar uma série de medidas que incluem a suspensão das aulas em toda a rede estadual de educação, pública e privada, já a partir desta quarta-feira. Nós estamos estudando a questão da merenda. A nossa merenda na rede pública estadual tem uma complexidade muito maior, não apenas por serem 1.060 escolas e 580 mil estudantes, mas ela é toda preparada na escola, não servimos lanche na escola, ela é toda preparada na escola, cuscuz, frango, feijão, arroz, etc. Estamos fazendo um estudo sobre isso, da viabilidade, não apenas dos itens, é mais simples, mas especialmente da logística e a gente deve trazer notícias em breve. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, 81 pessoas estão sendo investigadas suspeitas do novo coronavírus. Dos 240 testes que foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde ao Estado, 70 já foram utilizados. Segundo André Longo, o governo deve realizar uma nova solicitação. O secretário lembrou ainda que novos leitos de isolamento devem ser criados nos hospitais do Estado. Começa pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz, onde a gente já colocou os equipamentos lá, estavam fazendo pequenas adaptações. Já há os profissionais, já havia os profissionais médicos, nós estamos chamando os demais profissionais, na verdade já nomeamos e eles estão assumindo esses postos de trabalho, para que a gente possa já de pronto colocar mais 10 leitos de UTI no Hospital Universitário Oswaldo Cruz e mais 32 leitos de enfermaria lá. Mas nós não vamos parar por aí, por óbvio. Nós estamos estruturando também outras unidades. O IMIP vai avançar em número de leitos. Provavelmente serão mais 10 leitos nesse primeiro momento. Nós vamos ampliar leitos, instalar leitos no Hospital Dom Helder Câmara. Nós vamos instalar leitos no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, que será a referência para a região de Caruaru. Então isso tudo está em curso. Outra ação de contenção do novo coronavírus no Estado será a higienização dos ônibus do transporte coletivo e das garagens a cada viagem finalizada. Vai ser feito reforço na higienização de terminais integrados, particularmente corrimãos, ordenadores de fila, banheiros, já a partir de quarta-feira. E do ponto de vista dos operadores que gerenciam os ônibus do sistema, também está sendo feito, foi pactuado. E a partir de quarta-feira também estarão sendo feitos um reforço na higienização que já é feita hoje, nas garagens, passa a ser diário, de forma mais intensiva. E, além disso, ao final de cada viagem, você passa a ter que fazer a higienização, principalmente no ônibus todo, mas principalmente porta, corrimão, nos assentos, em todos os pontos de contato.